No último vídeo de Cozinha Básica eu ensinei a fazer manteiga. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer requeijão. Você sabia que é possível fazer requeijão caseiro e é muito fácil. Um litro de leite, muito importante, leite integral. Liga o fogo no máximo e deixa isso aqui ferver. Enquanto o leite está fervendo aqui, o que vocês acham? Eu já fiz manteiga, agora eu vou fazer requeijão. Que tal ensinar a fazer queijo fresco? Eu já vi por aí, eu sei que não é tão complicado e é possível. Dá até pra fazer coalhada seca, não. Pensando bem, coalhada seca leva tempo. Mas enfim, comenta, quem sabe? Vocês podem dar ideias e a gente continuar nessa vibe de laticínios. Ah, cuidado, hein? Leite fervendo, pode borbulhar, transbordar, então não tiro o olho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Ah, mano, acabei de falar que não era pra fazer isso. Mais uma vez no canal, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Leite ferveu e o que a gente precisa fazer agora é coalhar ele. Precisa dar aquela boa talhada e a gente vai usar o que? Vinagre, que é um ácido. Então aqui tem aproximadamente 4, 5 colheres de sopa. Vem com uma colher e mistura. Então, ó, você tá vendo? Coalhou, peneira e vamos separar isso aqui. Tá vendo isso aqui? É porque eu fiz em fogo alto. Então esquenta o seu leite devagarzinho, tá? Pra não acontecer isso aqui. Apesar que isso aqui é gostoso, pô. Isso aqui é leite caramelizado. Não, não, não. Peneirou, vem aqui, ó, e vai tirando o excesso desse líquido. Pra quem acha que alguns queijos são caros, ó, tá vendo? Um litro de leite rende só isso aqui, ó. E essa aqui é a base também pra fazer ricota, várias coisas. Coloca aqui dentro. Achei que dava mais, hein? Tira esse restinho aqui, vamos aproveitar, né? Agora duas colheres de sopa de manteiga ou um tabletão desse aqui, sem medo. Já coloco também um pouquinho de leite. Uma pitada de sal. Vamos bater. Tá vendo que tá meio difícil, que ele não tá batendo muito bem. Pode colocar mais um pouquinho de leite. Bateu bem, deixa uns quatro minutinhos pra ficar bem homogêneo. Vamos ver a textura, como é que ficou. Fiz muito leite. Nossa, gente, tô chocado. Cara, é requeijão. Desculpa, é porque isso foi muito espontâneo, porque eu achei que tava muito líquido, mas não tá. A textura tá muito boa, eu acho que ele firma na geladeira, é? Tô chocado. Muito chocado. Eu tô assustado, gente. Isso aqui tem que ficar na geladeira por algumas horas, ou até de um dia pro outro. No caso aqui, eu vou dar uma acelerada no processo e pôr no freezer. E o melhor de tudo é que é um requeijão caramelizado, porque eu queimou o fundinho e ainda deu um sabor, velho. Que cagada, hein? São nos pequenos erros que surgem os melhores sabores. Ó, mais uma pra conta. E não é que deu certo, hã? Olha só a textura deste requeijão. Olha isso aqui. Maravilhoso isso. Se você deixar ele mais tempo na geladeira, ele firma mais um pouco ainda. Se você gosta daquele requeijão bem mais firme, você põe menos leite. Esse é o ponto de requeijão pra mim. E ó, em breve no canal, quem sabe, pão com requeijão na saída. Eu nunca sei se é na saída ou na entrada, mas é aquele caramelizado que fica tostado. Enfim. É muito bom, cara. É muito bom, cara.